E aí galera, bem vindo a mais um vídeo de vida de técnico Eu estou com esse computador aqui Um computador mais antigo O cliente pediu para verificar o que pode fazer para melhorar a ida Então vamos ver qual é a potência dele aqui Como é que está a situação A gente vai fazer uma pré-análise Estou sem gravadora A fonte aqui está fazendo barulho Está com o Windows 7 Primeira coisa é resolver esse problema da fonte O HD é 160 gigas A memória é 1 giga E o processador vamos ver aqui agora Bom, aqui eu vou colocar duas memórias de 2 gigas Vou tirar aquela de 1 giga E vamos fazer o teste e formatar A memória que estava lá 1 giga Vou colocar Duas de 2 gigas Bom, as duas memórias já estão lá encaixadas Vamos ver aqui 4 gigas Como vocês podem ver aqui Bom, aqui ele está com 4 gigas Só reconheceu 3,24 Então provavelmente por causa do Windows 32 bits Vamos formatar ele Liguei ao computador A tecla de boot aqui Dessa placa-mãe F8 Ligou, apertou F8 Colocou o pendrive O disco externo, né O CD Quase que não tem CD Mas escolheu o dispositivo de boot Ele já vai carregar aqui O Windows Que vai estar lá Bom, aí Troquei a fonte Troquei a pasta térmica Coloquei dois pens de memória ali E formatei ele Agora Como vocês podem ver Está tudo ok Colocou o pendrive 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 Boa noite. Como vocês podem ver aí, 4GB de memória, utilizava 3.024, com ainda 64 bits. Ele não reconhece todos os 4GB por causa de incompatibilidade da placa-mãe. Então, aqui tá ok galera. É só ver algum programa que não instalou, pra instalar. O computador ficou relativamente rápido. Dá pra usar. Então galera, é isso aí. Se gostou do vídeo aí, dá um joinha. Se não gostou, pode dar um dislike. Brevemente terá mais vídeos aí. Um abraço a todos e valeu. Tchau. 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 Tchau.